Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu monto a arte do meu painel mosaico, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço e a gente vai fazer por uma etapa. Vou mostrar para vocês a arte, depois vou mostrar para vocês a montagem, tá? Vão ser dois vídeos separados. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou partir do princípio de que o meu papel tem 29, aqui a gente viu a largura e a altura do papel, 21 por 29,7. Sendo que na silhuete, se você ver, a gente tem uma margenzinha aqui que é a margem de impressão. Eu vou tirar a margem de corte para vocês verem a margem de impressão, tá vendo aqui pretinho aqui em volta? Então, essa é a nossa margem de impressão, ou seja, o que tiver do lado de fora dela não vai ser impresso, apenas o que está dentro dessa margem. Então, a gente vai fazer o quê? Partindo do princípio de que a folha tem 21 por 29,7, a gente vai criar uma caixa, tá vendo? Um quadrado. Não importa o tamanho, a gente vai fazer de qualquer tamanho porque a gente vai modificar ela, tá vendo aqui? Minha caixa, eu criei um quadrado aqui de 13 por 9 centímetros. Eu vou vir aqui nessas duas setinhas, aí aqui é a minha largura e aqui é a minha altura, ou seja, aqui na minha largura eu vou colocar 20 centímetros, que é para a gente ver se encaixa. Deixa, deixa eu encaixar ela aqui dentro. Ó, ainda ficou um pedacinho aqui sobrando, ainda posso aumentar um pouquinho mais. Aqui ó, vamos lá. 20 ponto, não vou nem botar 21 não, vou colocar menos porque tem aquela margem de erro que eu falei. Vou colocar 20.2, ó, ou seja, 20.20. Tá vendo aqui ó? Aí agora eu vou centralizar mais uma vez. Olha, se você repara, ela já entrou aqui direitinho, tá? Aí agora aqui, no meu comprimento, eu vou colocar os 29 centímetros. Vamos ver. Vamos lá, 29 centímetros. 29, 29 exato. Tá vendo ele foi para cima, a gente vai arrastar para encaixar ela aqui dentro. Se você não quiser ir arrastando direitinho, para encaixar certinho, é só você selecionar. Seleciona, aí vem aqui e vem nesse alvo aqui, ó. Ele vai ficar centralizado direitinho. Ou seja, a minha parte, uma das minhas partes centrais já está pronta. Agora a gente vai começar a duplicar ela e diminuir o tamanho para que o mosaic seja montado. Olha, a imagem que eu vou usar, eu vou colocar logo aqui dentro para vocês verem a imagem que eu vou estar utilizando. Ela está aqui. Eu vou usar essa imagem. Então, ela vai centralizar aqui dentro. Ela abriu, no caso, em uma outra aba. Eu vou pegar, vou copiar e vou jogar para a aba onde eu estou trabalhando. Vou colocar aqui. Eu trabalhando com essa imagem, o que acontece? A minha imagem tem que ser... eu tenho que aumentar ela para poder ela enquadrar dentro do meu mosaico. Eu vou aumentar ela aqui. O meu mosaico, ele precisa entrar. Está vendo aqui? A cabeça dos personagens, todos, tem que ficar dentro do meu mosaico. Eu vou subir aqui a minha imagem e vou voltar para o meu mosaico aqui. Depois a gente volta com a imagem em cima para a gente ver se ficou direitinho. Sabendo que eu tenho que encaixar a minha imagem, sabendo que eu tenho que encaixar a minha imagem dentro do meu mosaico, olha, está vendo aqui? Ou seja, eu tenho que diminuir uma quantidade aqui que não vai interferir, não vai ter corte na imagem e outra aqui também que não vai haver corte na imagem. A mesma coisa do lado de cá. Também tomando cuidado com a parte de baixo. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui a minha imagem, o meu quadrado que está com o tamanho que eu desejo, que é o tamanho da minha folha. Aí eu vou vir aqui na janela de replicar e vou duplicar à esquerda. E vou selecionar novamente a imagem central e vou duplicar à direita. Aí agora eu vou selecionar a da direita e a da esquerda e vou vir aqui novamente aonde eu seleciono as medidas que eu quero. Aqui estão com 29 centímetros de comprimento. A minha largura eu não vou mexer, vou mexer apenas no comprimento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir a minha imagem em 3 centímetros, tá? Eu vou diminuir 3 centímetros que é para poder ver se vai caber a minha imagem. Conforme for eu vou aumentando ou vou diminuindo, tá? Mas se você quiser uma imagem padrão que não tenha cabelo, vamos botar assim personagens e tal, você pode simplesmente partir do princípio de 4 ou 5 centímetros de diferença para cada parte, tá? Eu vou colocar 3 centímetros por causa daquele detalhe que eu falei para vocês que eu tenho os meus personagens. Aqui eu até coloquei errado, vou mostrar para vocês. Não é 23, eu tenho que colocar 26 porque ela tem 29 centímetros, então eu vou diminuir 3 centímetros. Então de 29 ela vai para 26 e eu dou um enter. Agora eu vou simplesmente arrastar para baixo, aliás eu vou selecionar aqui, dar um clique aqui só para poder selecionar ela. E vou arrastar para baixo para que elas se igualem a minha imagem central. Agora eu vou fazer de novo, olha, vou duplicar a esquerda, aí seleciono a da direita e duplico a direita. Vou selecionar as duas, a da direita e a da esquerda e vou diminuir mais os 3 centímetros que eu diminuí anteriormente na outra imagem. A imagem de 26 ela vai para 23, eu dou enter, ela vai ficar no tamanho certo, as duas no mesmo tamanho e eu só vou agora selecionar a minha, clicar aqui para poder selecionar elas e vou abaixar novamente para que ela centralize igual a central também. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas elas, selecionei todas elas, eu vou ver aqui na imagem replicar e vou replicar para baixo, replicar abaixo. Se você reparar eu já fiquei com o meu mosaico montado, certo? 5 partes, no total de 10 imagens a ser impressa. Agora eu vou pegar, eu vou selecionar a minha imagem e vou enquadrar aqui para ver se eu já consigo ter o tamanho exato que eu preciso. Então, se você reparar ainda ficou faltando um pedaço aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha imagem para que ela toda pegue o mosaico e vou abaixar ela em uma medida em que eu consiga encaixar todas as partes e que não haja corte. Mas se você reparar aqui, eu cortei aqui e eu cortei muito aqui do hook também. Então, eu vou suspender um pouquinho aqui que é só para ter o encaixe. Eu vou suspender, olha só, eu nunca indico fazer isso, eu sempre indico a puxada dos cantos que é para poder ela dimensionar exato, para ficar por igual. Sendo que se eu for fazer isso, eu vou aumentar também, vou ter que aumentar também os meus quadrados do corte do mosaico. Mas eu não quero mexer aqui porque eu quero fazer apenas com a quantidade de 10 pulos, senão eu vou ter que aumentar também a quantidade de imagens a serem impressas. Então, eu vou sempre fazer isso, eu vou aumentar ou diminuir aqui, de uma forma que eu vejo que a minha imagem não vai ficar distorcida, porque ela estava assim, certo? Então, se eu vou diminuir para encaixar toda a minha imagem aqui dentro, eu vou perceber que a minha imagem vai ficar muito distorcida, vai ficar muito estranho na montagem. Então, eu vou encaixando ela de uma forma em que não perca qualidade e que eu também fique com a minha imagem na posição correta. Gente, não esquenta o barulho não, é porque começou a chover aqui de repente, tá? Vamos lá. Aí, vocês percebem que ficou a minha imagem enquadrada na posição certinha. Agora, vem a parte mais chata, tá? Essa realmente, eu vou falar para vocês, que é a parte mais enjoada de se fazer esse trabalho. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar quadrado por quadrado e vai recortar a imagem para que ela fique no tamanho certo que a gente precisa, tá? Vamos lá. Eu vou selecionar, olha, o primeiro quadrado, o primeiro quadradinho com a minha imagem. Eu vou selecionar, para me selecionar os dois juntos, eu posso simplesmente arrastar de fora e selecionar os dois juntos. Ou eu posso selecionar o meu quadradinho e a minha, ó, selecionei o meu quadrado, aí eu aperto o shift e seleciono a minha imagem. Isso também pode ser feito, tá? Ou eu posso simplesmente pegar e arrastar e selecionar os dois ao mesmo tempo. Mas antes da gente arrastar, fazer isso, a gente vai pegar, vai clicar na nossa imagem. A gente vai pegar, clicar na nossa imagem e vai vir aqui, ó, em copiar, tá? Então a gente vai precisar dessa imagem por mais vezes, né? Então a gente vai fazer isso. A gente vai pegar aqui, ó, seleciona os dois e vai vir aqui, aqui nessa, na aba modificar e vai, ó, recortar. Aí vai ficar quadradinho só desse aqui. O restante vai ficar todo branquinho e vai recortar só ele, tá? Vamos lá, vamos voltar para poder encaixar no lugar direito. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou colar na frente, seleciono a minha imagem e vou enviar para trás. Aí mais uma vez eu vou selecionar as duas que eu quero e vou vir aqui na modificar e vou recortar. Aí, ó, se você reparar já ficaram as duas imagens separadinhas, tá? Vou mais uma vez colar na frente, seleciono ela, envio para trás, seleciono as duas próximas peças, no caso o corte e a imagem e vou recortar. E assim eu vou fazendo até eu terminar todo o trabalho. Vamos lá, ó. Pronto, eu estando com todas as minhas partes cortadas, tá vendo, olha, todas elas estão cortadinhas no tamanho que eu quero para ver a impressão. Então agora é só a gente fazer a impressão normalmente de cada parte, depois a gente faz a montagem. A impressão a gente vai fazer o que, olha, aqui eu vou centralizar ela. Ai, mas é difícil, Evelyn, centralizar a imagem direitinho. Seleciona a sua imagem, aí vem aqui nesses três, nessas três barrinhas e clica no alvo. Ele vai simplesmente colocar a tua imagem certinha. Ó, vou tirar e vou selecionar a outra, tá bem distante, vou fazer a mesma coisa, ó. Ele vai colocar a minha imagem no centro, tá vendo? Ó a outra. Ela vai parar lá no centro, ou seja, ela fica dentro da nossa margem. Então a gente vai ter sempre a nossa imagem impressa direitinho. A gente tem que tomar cuidado simplesmente com um único detalhe. Lá na nossa impressora, a gente tem que ter o cuidado do papel entrar centralizado certinho, para não haver erro de, por exemplo, a imagem sair torta para não haver cortes no nosso, no nossa imagem, tá? Então é isso, a gente vai fazer toda a impressão e, como eu falei, no próximo vídeo a gente faz a montagem, tá ok? Até a próxima, gente. Tchau. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo, ok? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.